O Sistema Fê Comércio RS apresenta A energia que circula, o clima que vira A força que rola, o aperto que passa O sonho que move, o encontro que promove A tristeza que liquida, a ideia que troca O mês que salva, o novo que chama O momento que oferta, a alegria que causa O gesto que compartilha, a mania que cria A gente que toca, o desejo que anda O tanto que gera, a vida que gira Sistema Fê Comércio RS Com você, a gente faz a economia girar Com você, a gente faz a vida se movimentar